Olá, obrigado mais uma vez. É o terceiro ano consecutivo, né? É três anos, né? Três anos no Congresso de Jogos. Não, mas eu já vim aqui três anos seguidos pro Congresso. É o segundo ano do Inhapia e o terceiro ano de Congresso. Eu estou muito feliz Deus abençoe vocês Continuem orando por nós Estamos indo para casa Para descansar um dia Para irmos para Bahia Vamos para Salvador Quinta Até terça-feira E eu conto com as orações da igreja Amém? Vamos louvar a Deus Não sei se vai dar para sair O que você pediu Porque meu batera é novo E a casa cai No fim Paulo e Silas? A casa cai sim Você toca Paulo e Silas já? Toca mesmo? Arrisca mesmo? Rapaz, eu te falo Coisa boa Vamos cantar Isso A conversa de Paulo Paulo e Silas já? Paulo e Silas já? Paulo e Silas já? As costas em carne viva Os pés amarrados na mesma direção das mãos Mais perto da meia-noite Um olha do ele e do lixo Vamos cantar Isso aqui é a conversa deles dois Silas olha para Paulo e diz assim Paulo e Silas já? Meus pés estão inchados E com muita dor As Silas desta maneira Eu também estou Minhas costas estão doendo Apanhei-me demais Paulo As mãos estão amarradas E não dá para te mexer Pois qualquer movimento Tudo já começa a doer E tudo isso Por pregar um evangelho De amor e paz Ao Espírito de Deus Este pau Ele diz Silas Como é que está a tua voz? Estás pronto para cantar? Você cante enquanto isso Deixa que eu for Tenho certeza Tenho certeza Que algo diferente Vai acontecer Canta Não reclama Usa este dom Que Deus te deu E enquanto isso Deixa Deixa que eu vou falar Com o nosso Deus Mas me segura Pois este lugar Vai começar Aprender É em palme Minha alma Pampa-te Glória Glória Anjos Se eu não para De louvar É em palme Minha alma Canta Canta-te Senhor Grande Jesus Quem é que está sentindo Que o nosso Deus Está presente Para trabalhar É que o carcerino Está tremendo O carcerino Está tremendo De repente o carcerino Está tremendo O carcerino Está tremendo Pelo amor Se Deus Não para de É em palme É em palme Minha alma Canta 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 Amém. O que é isso? Canta. Jesus está em saudade de quando você cantava na minha casa. O povo vai ser. Jesus está em saudade de quando você resmungava um pedacinho de hino na sala de aula. E você nunca mais fez isso. Canta. Para de reclamar e usa este dom bonito. Que Deus te deu. Segura o meu irmão, segura. É encerramento. Segura a mão do teu irmão e levanta herói para o céu. Mas te segura. Porque o in-up vai começar a tremer, 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 tremer. Porque o in-up vai começar a tremer, 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 tremer. Para de reclamar e usa e usa este dom bonito. Para de reclamar e usa este domingo. Porque o in-up vai começar a tremer, 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 tremer. Aleluia, aleluia Obrigado. Obrigado.